Chamou? Shoutmon! Deus é do Mon! Sinto muito bagulha Mon! Parece que não vai se levar de mim tão fácil! Estou de volta! A vida! Como? Se você não sabe mesmo, então eu vou te contar! Ou melhor, por que você não pergunta para o código da coroa? Mas o que? Como pode? Está confuso, bagulha Mon! Deixa eu te explicar! O código da coroa escolheu o Taiki, deserdou você! Deixe-me simplificar isso! Significa que o mundo digital acredita no Taiki! Isso quer dizer... Ei, olhe só lá de cima! Já faz muito tempo, queria! É, que é Dramon! Parece que o Taiki conseguiu o código da coroa! Muito bem! É hora de revidar! Isso! Eles conseguiram! Que incrível! É! Isso é realmente muito ruim, não é mesmo, Plagramon? Então você será o primeiro a morrer! Eles fugiram! Mas tudo bem! O que é aquilo? O que é isso? Nachtman! Taiki! E aí, beleza? Meu zebo Mon? Oh! 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 Ei! Sil! Graças a Deus! Você está vivo! E aí pessoal, é hora de terminarmos de uma vez com essa guerra Com a fusão que o código da coroa acabou de me mostrar Vamos lá pessoal Vamos ao final Você está muito errado Vou te mostrar o poder que os nossos laços têm O quê? Eu vou me tornar o futuro rei do Tijimundo Isso é tão incrível, cara E aí ha, asu no kiwa, zon o uo, con a pene, e a kususaf Fuzão frio Jato, g7, hila super uo A patek? Esse seu mundo inútil será indolido pelas trevas A MIMA DE FONÇA O SUPREMA! Acabou, Bagramon! Meu idealismo e convicção! Podemos nos encontrar mais uma vez no meu mundo. Quando eu me tornar rei, prometo que criarei um lugar melhor para todos os Digimon. E espero que até lá você já não seja tão mau assim. Isso! Eles conseguiram! Então você será o primeiro a morrer! G7 Forma Superior!